Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios muito surpreso aqui, né? Exatamente, rapaz, estou aqui com o meu brother Alanios, porque nós temos que comentar sobre as grandes novidades de Street Fighter V aqui, mais precisamente de personagens que eles anunciaram no Steam Update, que eles fizeram nesta quarta-feira, entendeu? Algumas coisas deixaram a gente bem surpreso aí, a gente ficou encabulado com outras também, a gente vai comentar aqui em detalhes com vocês e dizer o que a gente achou, tanto dos anúncios quanto do evento, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem esse time para deixar o seu like aí embaixo, isso ajuda a gente demais, gente. Um segundinho que vocês gastam clicando nesse like, já dá uma impulsionada bruta nos nossos vídeos, então ajudem a gente nisso aí, se inscrevam no canal para a gente poder chegar nos 50 mil inscritos, estamos nessa estrada, e ativem o sininho com as notificações, é uma regra do YouTube, cara, senão você não ativa esse negócio e o YouTube não manda vídeo para você, então já faça isso, por favor, galera. Então vamos lá, meu querido Alanios, começar aqui falando desse evento de Street Fighter V que rolou aí, eu te passo a palavra para você começar falando o que você achou, cara, tanto do evento como um todo, o formato que eles fizeram ali e tudo mais, e destes anúncios maravilhosos. De um modo geral, o evento foi bem curto, a gente esperava uma coisa um pouco maior, com trailers e tudo mais, mas eles tiveram uma iniciativa que eu achei um tanto interessante, eu gostei bastante do que eles fizeram, que foi trazer anúncios de personagens em desenvolvimento ainda, não tem nada pronto, eu gosto disso, dessa iniciativa de trazer a galera mais para dentro da empresa e ver, ó, a gente está pensando em fazer isso aqui, não está pronto ainda, mas a gente já quer mostrar para vocês que vai ter uma outra temporada, e esse daqui são alguns dos personagens. Eu gostei dos anúncios, gostei de um modo geral de tudo, achei curto, queria mais, e eu acho que isso é um feedback positivo, porque se a gente quer mais, quer dizer que foi legal, né? Eu fiquei um pouco decepcionado, eu vou dizer, não com o formato do evento em si, eu confesso que eu gosto de coisas mais, assim, ilustrativas, que eles mostram ali trailers para a gente e tudo mais, entendeu? E não fica naquele negócio da conversa. A forma como eles apresentaram, principalmente na parte daquele wrestler que apareceu lá, que anunciou a Rose e tudo, foi bem divertido, entendeu? Ele falando, pô, olha aqui atrás de mim, o personagem, a dica dele está aqui, entendeu? Esse tipo de coisa é bacana, só que eu senti falta, a gente falou aqui na live, inclusive nós estamos gravando em live, tá, galera? Na plataforma roxa está vendo a gente fazendo essa gravação aqui, bastidores do Melo rolando. Eu fiquei um pouco decepcionado, sim, porque eu não vi trailer dos personagens que eles anunciaram. O primeiro que eles mostraram para a gente ali foi o Dan, que assim, foi uma surpresa e ao mesmo tempo não foi, porque a gente tinha muita gente na comunidade pedindo o personagem já, inclusive no vídeo que a gente fez sobre os personagens que a gente acharia que iriam aparecer nessa última temporada do Street Fighter V, teve gente nos comentários falando, pô, o Dan tem que voltar aqui, não sei o que lá e tal. E de fato foi uma grande surpresa, para mim pelo menos, que eu não esperava, mas eu acho que foi uma boa adição também, né, Lannis? É, o Dan, a cara está marcada já, né? É difícil você não ter Dan desde o Street Fighter Zero, ele está aí, começou a conversão de secreto, e está em tudo quanto é lugar. Era um pouco de se esperar que tinha essa grande chance de colocar o Dan. Mas depois eles fizeram o anúncio da Rosie, a Rosie me pegou de surpresa, gostaria, né? Eu queria ela ali também, mas eu não tinha pensado na possibilidade, a gente comentou no vídeo, né? Mas eu particularmente fiquei nessa de, no primeiro momento tem outros caras para colocar. Mas foi legal, né? Eles anunciaram a Rosie, um personagem que bastante gente gosta, desde o Street Fighter Zero, ela está aí também junto com o Dan. Apesar de não ter tido o trailer deles, o gameplay da Rosie eles mostraram lá do Street Fighter 4. Sim. O Dan eles mostraram um rascunho ali do que está sendo no Street Fighter 5, né? Do que vai vir. Depois disso teve, além da propaganda de camiseta, né? Antes da Rosie, teve alguns outros anúncios bem legais, né? Eles trouxeram a Akira, né, Caio? Da famosa franquia Rival Schools aí, que o Alan jogou, cara. Eu nunca tive contato assim. Eu fiquei bem surpreso deles trazerem um personagem de uma outra franquia, e não um do próprio Street Fighter ali, entendeu? Que a gente conhece, né? Desde os clássicos e tudo. Eu estou esperando justamente um Fei Long que ainda não apareceu. Espero que o último personagem, porque ainda sobrou um, para eles poderem anunciar aí desses quatro que eles mostraram, ainda tem um quinto. Eu espero que seja o Fei Long. A Rosie, eu já imaginava que poderia vir, cara. Eu estava sentindo, entendeu? Eu até comentei lá no vídeo que eu gostaria de vê-la aparecendo. Foi bacana que eles falaram que ela é mestra da Menat, né? Que é uma personagem que já está no Street Fighter 5 também. E aí, rapaz, eles fizeram mais um anúncio ali que eu vi muita gente pedindo também. Mas eu pensei, cara, eles não vão trazer esse personagem. Não vão. E eles mostraram o ouro, Alanis. Não é o ouro que a gente taca nos outros ou que a gente gasta dinheiro, não, tá? É o ouro, o personagem mesmo esquisito lá do Street Fighter 3. O ouro é um personagem que me pegou muito de surpresa. Há pouco tempo atrás eu vi uma galera jogando com ele no Street Fighter 3. Ele tem um gameplay legal. É um personagem que eu acho muito curioso. Não sei muito a respeito dele e do gameplay. E eu vou falar que eu fiquei tão surpreso quanto vendo o anúncio da Akira, quanto vendo o anúncio do ouro. A Akira, eu sei que está sendo pedido há muito tempo pela comunidade. Mas não imaginei que viria agora, né? Então é uma surpresa bem legal. E o ouro foi algo realmente que pegou de calça curta porque tanto personagem usado, tanto personagem popular, né? E eles trouxeram o ouro aí que eu acho que tem muita gente que ficou contente, né? Exatamente, cara. E vale a pena frisar que durante esse evento aí que eles estavam mostrando os personagens pra gente, né? Falando sobre as novidades. Além de personagens, eles anunciaram também campeonatos aí que devem rolar. Muito em breve aí, que eu acho muito foda, né, cara? Os campeonatos de Street Fighter sempre fervem muito. É muito interessante assistir. E eles disseram, cara, lá... Principalmente o Restley, que eu acabei esquecendo o nome aqui, que anunciou a Rose pra gente, né? Que vai ser a última temporada de Street Fighter V. Ou seja, depois dessa temporada aí, meu amigo, é só o Street Fighter VI que nós vamos ver no horizonte. Quem sabe, né? Puxando aqui também, ó... Uma coisa que o nosso querido Paolo Spider acabou de comentar aqui no chat, que a gente já ia falar, inclusive, no vídeo, é pra palpitarmos aqui sobre quem pode ser o quinto personagem que vai vir nesse pack, né? Nessa última temporada do Street Fighter V. Com base nas surpresas que tivemos aqui, qualquer um pode vir, mano. Então assim, cara, com base na minha opinião, no que eu quero, o gosto do Caio aqui no vídeo, entendeu? Eu queria muito que eles trouxessem Fei Long, que é um personagem que eu curto pra caramba, que a gente sabe que é bastante popular aí no Street Fighter, e eu torço demais pra que ele apareça, né? É, Fei Long é um personagem que a gente quer bastante, mas eu vou arriscar aqui um palpite, pode ser uma baita bola fora, mas alguém que merece uma chance no Street Fighter V é o Sean. Ele não apareceu depois do Street Fighter III, de forma expressiva, então eu acho que seria muito legal ter ele aí no Street Fighter V. Às vezes um personagem mais desenvolvido, mais maduro, seria muito legal um Sean aí que aprendeu aí com o Satsuken lá depois de treinar com o Ken. O Michael Cesar aqui no chat falou, ó, de virar Crimson Viper. Sim, cara. Ela é uma personagem que eu gostaria muito de ver de volta também, mas eu acho que nesse último slot, cara, não sei. Pode ser que eles guardem a personagem pro Street Fighter VI, viu? Guy ou Fei Long, o Paulo comentou ali. Guy eu acho difícil, né, porque já tem o mestre dele, mas eles estão pegando personagens que têm relação um com o outro, né? Então, o Sean, ele tem relação aí com os Xotos. O Guy, ele tem relação com o mestre dele, então pode ser que vá nessa ideia. Eles estão atirando a Akira, né? Eles estão tentando fazer relação em cima do lore dos personagens que já estão no jogo, né? Bom, meus amigos, mas então é isso. Isso é tudo que a gente ia poder falar pra vocês aqui. A nossa opinião com relação a esse stream update que eles fizeram aí pra gente, entendeu? O Summer Update, como eles chamaram, do Street Fighter V, os novos personagens aí. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessas novidades aí. Vocês curtiram os personagens que foram anunciados? Quem vocês acham que vai vir neste último slot do Street Fighter V aí, da quinta temporada? E se você quer conferir gravações de vídeo ao vivo, em live, como essas que a gente fez aqui, siga a nossa plataforma roxa de lives que tá aqui embaixo no comentário fixado. Acesse o nosso site também, que é o meelo.net. As notícias estão sempre lá pra vocês conferirem também. A gente tem uma equipe de colaboradores sempre ajudando aqui. E muito obrigado a galera do chat que está aqui nesse momento acompanhando este vídeo ao vivo com a gente, entendeu? Obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Um beijo. Gostou? Você dá uma olhada, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fumos! Fumos!